Qual é o termômetro do amor? O amor é paciente, benigno, o amor não arde em ciúmes, não se vangloria, não se ensoberbece, não se conduz inconscientemente, inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aleluia. Quando você percebe que algum desses itens aí está faltando no teu casamento, pode ser um termômetro indicativo de que alguma coisa não vai muito bem. Fique de olho, será que o casamento está faltando um pouco de paciência? Será que você está se irritando muito rápido? Será que a aliança ainda é a mesma? A mesma intensidade do dia que você se casou e disse, sim eu aceito, e fez os quatro cantos da igreja que estava lá, e os seus amigos presentes ouvirem um prado grande de sim, este sim continua com a mesma intensidade? É algo de se pensar. Nós entendemos que todas as vezes, todas as vezes em que aquele coração dispara quando você vê o seu cônjuge, a paixão está em alta, o amor está em alta porque eles acabam se misturando e se completando. Mas, infelizmente, com o decorrer do tempo, existem aqueles momentos em que a rotina vai acontecer, a rotina virá. E não adianta a gente falar, não, não vou permitir que a rotina entre no meu casamento. Desculpa, irmão, ela vai entrar. Você sabe por quê? Porque ela existe. O que nós precisamos estar atentos é inverter esse jogo para que possamos viver juntos, felizes, e com esse termômetro do amor em alta, para que nós possamos, em todos os momentos, sempre que eles estiverem em alta principalmente, nós entendemos que o nosso Deus está sempre presente e atuando nas nossas vidas. Porque a rotina, ela não é ruim, ela é, intrinsecamente, ela não é nem boa nem ruim, ela é a rotina. E ela é causada por quê? Por causa do hábito que nós temos todos os dias. E muitas das vezes, quando nós damos menos importância ao nosso cônjuge, e mais importância às coisas do mundo, o nosso trabalho, a nossa faculdade, o curso, seja lá o que for, a tendência é que a temperatura deste amor, ela venha a esfriar. Infelizmente, nós temos ouvido muitos casais que entram, que ligam para nós, através dos nossos contatos, do Facebook, do YouTube. Infelizmente, os problemas são os mesmos. São contados de maneiras diferentes, mas os problemas são os mesmos. No final das contas, é, meu termômetro do amor está quase congelando. Só que eu não posso separar, porque tem a família, porque tem os filhos. E, por fim, a gente já ouviu que tem até o problema financeiro. Construíram um determinado patrimônio e, numa separação, vai metade para cada lado. E, na maioria das vezes, quem não quer abrir mão é o marido, porque ele é mais capitalista. Não na 100% das vezes, mas na maioria delas, o marido não quer abrir mão. Então, vive de uma qualidade de vida péssima, um amor quase inexistente, exatamente por essa conformação de que, não, é assim mesmo, vamos aceitar a rotina. Vamos lá. Próximo, por favor. Falta de atenção e paciência com seu cônjuge. 1 Timóteo 5,8 diz, Quando você percebe que está tendo falta de atenção, falta de percepção, quando você não se ouve mais, né? Quando você, o outro está falando e o outro está andando, alguma coisa não está certa. Ou um fala e o outro, quando você pergunta, Você ouviu o que eu disse? Hã? Opa? São sinais de que alguma coisa não anda lá muito bem. Então, é ideal que o casal pense nisso. Então, vocês que estão aqui nessa noite, dá uma pensada. Será que eu estou realmente ouvindo o meu cônjuge? Será que eu estou ouvindo a minha esposa? Será que eu estou ouvindo, percebendo? Tem momentos que, por causa da correria, ele fala algo ou ela fala algo, que a gente... Aham, aham, tá, 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 aham, 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 aham. Aí, no final do dia, ele teria que ter voltado com aquilo solucionado, ou ela teria que ter feito aquilo que foi pedido. Você fez aquilo lá para mim? O quê? I. Infelizmente, quando a paciência chega ao fim, não tem jeito, é escancarado e é visível para quem quiser ver que o casamento não vai bem. A paciência é uma virtude tão poderosa que, infelizmente, nós deixamos de colocá-la nessa posição de valiosa. Conhecemos casais que são uma bênção, estão no círculo de amigos, uma beleza, trocam a ideia, mas, na intimidade, quando está só ali um ou outro, que, de repente, tem menos pessoas ao redor, é uma ignorância absurda. E o que é pior, eles são tão ignorantes, porque, ignorantes, que uma coisa é reflexo da outra. Quando um taca pedra, o outro já está com estilingue, quando o outro vem com estilingue, o outro já está armado. E o negócio fica uma troca ali, um tiroteio, e fala, nossa, esse aqui é aquele casal que nós conhecemos lá? Vai responder para um, já responde de forma áspera, como se fosse um qualquer. Não, irmãos, em nome de Jesus, responda ao seu marido, responda ao seu cônjuge com educação, com respeito, como vocês se tratavam lá atrás, antes de dizer o sim. Que o respeito não morra, ou não entre numa rotina de que ele deve ser esquecido. A paciência, o entendimento, o respeito, tem que ser levado até os últimos dias. Conhecemos casais que dentro da igreja, são solícitos ao extremo. Não, mas onde eu posso ajudar, onde eu posso fazer? E em casa, parece que ele desconta tudo, é o contrário. Mulher pede para fazer alguma coisa, não, depois eu faço. A mulher pede para resolver, não, 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 depois aí, coloca aí, chama alguém para fazer. O camarada nunca está disponível para nada, mas para a igreja, ou para outros ciclos de amizade que ele tem, eu estou aí, o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar, precisa... Não dá para entender um negócio desse. É como se o cônjuge, a outra parte, tanto a mulher como o homem, tivessem menos importância do que os amigos da rua. Sabe por quê? Porque parece que já se acostumaram, parece que entenderam que não, é assim mesmo, estamos juntos, ela já entende como é que é. Eu sou assim mesmo e não mudo. Está errado, queridos, está errado. O respeito, ele já parte lá de trás. É uma questão até que já tem intrínseca dentro da pessoa. Algumas costumam dizer que é o seguinte, não, eu vou mudar ele, fica tranquilo, eu vou fazer com que ele mude. Lamento te dizer, irmão, não quero te desmotivar, mas não vai mudar. Você sabe por quê? Porque o caráter do ser humano, ele é formado lá atrás, quando ele ainda é pequenininho, na fase dos 10, 12 anos, ali finaliza o caráter. Acima disso, ele começa a agregar experiências e lá para os 30 e poucos anos, 40, aí ele não muda mais nada. Tudo aquilo que ele construiu, até ali ele consegue manter, depois disso, irmão, é só esperar os dias para ir para a terra do pé junto. Então, não tem diferença, tem que realmente, é verdade, daqui a pouco todos nós iremos para lá. Mas, infelizmente, tem pessoas que têm prazer em tratar mal a sua esposa, porque lhe falta paciência e atenção. E um dos sinais também, que é muito complicado, é a falta de interesse. Quando você deixa de se interessar pela vida do outro, quando você deixa de perguntar para o outro, de se preocupar com o outro, isso é perigoso. Quando eu não tenho interesse no dia, quando eu não tenho interesse se ele está bem, quando eu não tenho interesse porque ele anda um pouco preocupado. Ah, ele é assim mesmo, deixa para lá. Essa cara aí, ah, é uma das melhores. E você se acostuma. Essa cara aí, ah, não esquenta não, eu faço uma jantinha, está tudo certo. Ah, essa cara é de fome. Você já tem até nome para as caras e bocas que o seu cônjuge faz. E aí você perde o interesse em transformar aquele rosto sisudo num rosto alegre. Lembra quando você casou? Você lembra? Faz, dá uma rebobinada aí. Lá atrás. Lembra? Olha para o seu cônjuge agora e dá exatamente o mesmo sorriso de quando vocês casaram. X. 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 Aleluia. Ihhh. Esse sorriso aí, não sei não. Teve casal que nem se olhou. Vamos tentar de novo? Dá aquele olhadinha. Aleluia. Eita, Jesus. Mas posso te falar? Jesus não só vai trazer esse mesmo sorriso de volta. Em nome de Jesus. Como vai dobrar esse sorriso em porção de alegria e de vitória. Trazendo uma respiração. Trazendo uma respiração, um ar novo, um soprar novo. Jesus é capaz de mudar qualquer quadro invertido. Amém? Aleluia. Próximo. Próximo. Falta de intimidade. Não sei se só acontece com meus amigos, tá? Mas é um item que a gente tem ouvido dos casais que nos procuram. Que é um dos principais sinais do esfriamento amoroso, da paixão dentro do casamento. Acho que o termômetro está menos zero. E o termômetro está congelando. Não sei porquê, de onde surgiu. Na verdade, até sei. Eu acho que é igual aquela fotinha ali, né? É. Você vê que o homem está aceso, né? E a mulher está ali. Não é que ela está queimada. Não, eu acho que nesse dia ela estava com dor de cabeça. Isso, exatamente. Estava com dor de cabeça. Mas perceba que ela não está queimada. Ela só não foi acesa. Capitou? Hashtag picadique, hein? Ela não está queimada. Ela só não foi acesa. E aí a gente vai dar um toque pra você em relação a acender ambos. Não é por causa disso que tem um amendoim na mesa não, tá, gente? Hebreus 13, 4 diz assim, ó. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Teve gente que gostou do amendoim. Aleluia. É isso aí. Queridos, como anda a sua intimidade? Como é que está o seu apetite sexual pela sua esposa? A gente tem conversado com pessoas, né, de outros estados, inclusive, né, que exatamente por não nos conhecer, abre tudo e mais um pouco. Tipo, nem sei quem vocês dão. Falei que meu nome era Maria, o meu era João e está tudo certo, vou me abrir. E a gente percebe, irmãos, que tanto de ambos os lados, tá, tanto do homem como da mulher, existe a necessidade de colocar pra fora tudo aquilo que os incomoda. Mas, infelizmente, eles não têm coragem de levar isso ao seu pastor, por motivos óbvios. Sabe, está ali naquele meio, por mais que o pastor guarde isso, deveria guardar isso para o casal, essa conversa. Infelizmente, ouviu de uma outra história que vazou a história dele, que foi usado de exemplo, que não sei o quê. E acabam se privando de discutirem sobre isso com aquele que poderia ajudá-lo, que são seus pastores. E essas pessoas falam com a gente de tudo e mais um pouco. Fala exatamente de detalhes que lá naquele termômetro do amor estavam em alta, onde as pessoas, os casais, verdadeiramente se amavam, se desejavam. Mas, com o tempo, aquilo foi se perdendo. E a mulher, diferente do homem, que é um vulcão, como nós vimos até ali na foto, ela se priva, ela se resguarda, porque ela não está conseguindo ser acesa pelo seu marido. Porque o marido, por achar, e muitas das vezes usar a própria Bíblia no relacionamento, dizendo que não, porque o seu corpo é meu, porque nós somos uma só carne, e eu tenho que te usar, se apropria de versículos bíblicos para fazer coisas que a mulher não deseja e que, principalmente, não são lícitas dentro de um casamento cristão. Coisas que nem no mundo o camarada fazia, mas quer fazer com a esposa dele. E isso vai causando um mal tão grande dentro da mulher, que ela vai se fechando. Ela vai se fechando e, às vezes, chegam pontos de estresse dentro do casamento, porque o camarada exige de mais, mas oferece de menos. E, no contrário, a mesma coisa. A mulher exige a participação do marido, que são necessidades completamente diferentes das sexuais, mas ela precisa daquilo para que o sexo flua bem, e, infelizmente, o marido não está preocupado em atender as necessidades dela. Quais os sinais que a intimidade não anda muito bem? Ah, vai na frente dormir, daqui a pouco eu vou, só vou assistir mais essa série. Aí o marido vai, e a esposa fica no sofá, e quando ela chega, o marido já está dormindo. Ou então, sinais. Eu levo o meu celular para a cama junto com o meu marido, e o meu marido fica no WhatsApp, e eu também. Aí, nós ficamos conversando com Zezinho, Guinho, Luizinho, e ficamos lá, conversando, 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 de vez em quando eu dou uma espiada para ver se ele já dormiu, ou se ela já dormiu. Ai, dormiu, ufa, vamos dormir. Meu Deus. Sinais perigosos. Quando eu, quando eu vou para a cama, e eu cismo que eu quero ler toda a Bíblia naquela noite. E aí eu começo a ler Gênesis e vou até o Apocalipse, lendo, 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 até que o outro durma. Se esses sinais estão acontecendo, tem um termômetro piscando por aí. Ah, eu vou colocar a Joaninha para dormir, já volto, aí deita na caminha com a Joaninha e dorme junto com a Joaninha, e o marido fica chupando o dedo sozinho naquela cama enorme, mas ela se espreme para dormir com a Joaninha. Eu acho que tem um sinal perigoso aí. Ou então, estrategicamente, eu pego a minha filha, ela é muito novinha, muito pequena, tadinha, não vou deixar dormir sozinha. Ai, está tão frio. Traz a Joaninha para o meio da caminha. Coitada da Joaninha. E a Joaninha acaba sendo o pretexto para os sinais se criarem para afastar o casal. Lugar de criança é na cama delas. E lugar de papai e mamãe é dormindo juntinhos. Uma vez ou outra pode? Pode, claro, uma vez ou outra. Mas se está virando rotina, tem um termômetro piscando aí. Ok? Sinais de que o seu casamento não vai bem na área da intimidade. Quando o sexo passa a ser moeda de troca. Não, não, não. Eu só vou te dar hoje se você arrumar a pia. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Não, não, não. Hoje a gente só vai se encontrar se me levar para passear. Eu acho, eu acredito. E se alguém discordar, por favor, se manifeste. Que aqui você pode interagir, você fica tranquilo. Eu acho que o sair para almoçar, para passear, para ir para a praia, faz parte da preliminar para que a noite seja daquele jeito. Uhul! Tem que ser nesse rato. Eu não é, mulherada. Por favor. Investe na gente. Marido, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está fazendo a tua mulher virar o zóinho? Ou você está fazendo com que ela feche o zóinho? Opa, ele está vindo, está vindo. Aí o camarada... Gente, é complicado esse negócio, mas é verdade, irmãos. Tem mulher que ela fala assim, bom, normalmente ele vem para a cama 11h30, beleza. Ou sai 11h25, a mulher pega no sono com 3 minutos. Como é que pode? Eu não consigo, eu levo meia hora, 40 para pegar no sono, a mulher às vezes pega com 3 minutos. Mas tudo isso, por mais divertido que seja, irmãos, são verdades, são justificativas para que não exista a intimidade. Irmãos, a intimidade tem que existir no meio do casamento, sim. Ela tem que ser vulcão, ela tem que ter pega. Quando você tem, quando a Bíblia diz, em Provérbios 5,18, que tem que haver, que você deve se alegrar com a tua mulher no teu leito, com a mulher da tua mocidade, é que para tudo aquilo que você faz na sua intimidade, não seja mecânico, não seja robótico, não seja manipulável, não seja estressante, tem que ser com alegria. Tem que ser coisa boa, irmãos. Sei lá, às vezes as pessoas nos perguntam, pode fazer essa posição? Pode fazer aquela outra posição? Pergunta para a gente depois. Pode fazer daquele outro jeito? Irmãos, não sou eu e nem vai ser a Lau que vai te dizer o que pode e o que não pode. Primeiro porque não existe um padrão dentro do relacionamento. Não, não, vamos até meia-noite. A Lau está me cobrando os horários aqui. A gente tem que falar o que você diz. É 15 minutos só, senão ele vai embora. E o que acontece é que as pessoas estão se afastando, vivendo um casamento de aparência, mas o que nos deixa mais triste é que também não querem ser ajudadas. Porque quando chega algum tipo de pergunta e a gente se prontifica dentro dos princípios bíblicos, a ajudar e tem que dizer para a mulher que, olha mulher, você precisa ser submissa ao seu homem. Homem, você precisa ajudar a tua mulher a ser submissa a ti, não para colocá-la num sistema de escravidão. Não, não é isso. É porque a Bíblia orienta que foi dessa forma. Assim como Cristo é a cabeça da igreja, o marido é a cabeça do seu relacionamento, da sua esposa. Então, isso são princípios que a gente precisa respeitar dentro de uma equalização aí de que os papéis não estão sendo invertidos dentro do casamento, para que o sexo, a intimidade, flua. Mas precisa haver esse entendimento, queridos. de jeito nenhum, em nome de Jesus, você vai continuar próximo, e entenda o que eu quero dizer como próximo, do seu marido com amor, com alegria, sei lá, inova. Teve um casal que perguntou para a gente se podia colocar umas roupas diferentes. Pode, pode colocar. Falou da oncinha, de não sei o quê. Pode colocar a roupa da oncinha, não tem problema. Aí o camarada era ela de oncinha e ele queria colocar um negócio diferente, né? Por exemplo, uma cuequinha de tromba de elefante. Falei, irmão, cuidado, cuidado, porque tromba de elefante normalmente é comprida. Será que vai ao encontro? Porque existe um princípio de comparação. E, às vezes, quando o cara compara com isso, ele fica meio frustrado. Aí, ao invés do negócio ser legal, cai na piada, cai na risada e ninguém faz mais nada. Então, cuidado quando você for colocar algum tipo de roupinha e coisa e tal, porque, senão, não vai dar certo. Um elefante incomoda muita gente. É, tem jeito, irmão. Procura, sei lá, qualquer outro traje, uma camisa do Super, sei lá. Glória a Deus por isso. Mas vamos em frente. E, para encerrar, a falta de comunicação saudável. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Se as respostas estão curtas, grosseiras e ríspidas, tem um sinal de termômetro esfriando aí. Quando a palavra passa a ser grosseira, curta, rápida, significa que você quer se livrar da pessoa o quanto antes. Isso não é bom. Isso não é saudável. Isso está sinalizando um termômetro perigoso. A palavra de Deus diz que a palavra branda, ela acalma a ira. Mas a palavra dita fora de tempo, ela traz a ira. Então, se vocês estão se chocando muito rápido, se vocês estão tendo problema de comunicação, em falar com calma, em se ouvir, tem um termômetro aceso aí. Então, em nome de Jesus, tudo isso que a gente falou, não é para dizer para vocês que vocês estão errados, que vocês estão certos, não é para apontar defeito, não é para isso. É para trazer uma clareza de que, puxa vida, nesse ponto aí eu não estou legal. Puxa vida, eu não tinha percebido dessa forma. Um casamento sem manutenção, ele perde o brilho do sim que foi dito no altar. O casamento sem manutenção, ele perde o brilho do sim que foi dito no altar. E quando vocês disseram sim, vocês assumiram um compromisso, um com o outro. Vocês disseram, estou contigo, não abro. Onde você for, eu vou estar. Oh, estou do teu lado. Estou aqui para o que der e vier. Você prometeu. E no dia que você prometeu, além dos seus convidados, além dos seus parentes, além das pessoas que você ama, Deus estava lá. E ele registrou o seu sim. Então, se alguma coisa está errada nesses pontos, precisa ser revisto. Queridos, uma coisa muito importante dentro de uma comunicação saudável. Em nome de Jesus, homens, deixem suas mulheres falar. Pelo amor de Deus. Elas gostam de falar. Fala muito. Fala, fala. E deixa ela ouvir. A gente pegou um casal há pouco tempo atrás, em que, infelizmente, só muda o endereço, irmãos. Homem é tudo igual, em alguns conceitos, em algumas coisas. A gente já sabe aonde que vai dar a conversa lá no final. E a gente tem a tendência de cortar ela. Você quer ver uma mulher doida? Quando você corta ela no meio do raciocínio. Não, não, deixa eu falar. Não é isso que eu quero dizer. E aí você fala. Fala. Deixa ela falar, queridos. A mulher precisa colocar para fora os seus sentimentos. Ela precisa dividir com você, seja qual for o assunto, na ótica dela. Por mais que, algumas vezes, nós achemos que não é tão importante, mas, para ela, é importante. E, quando você não dá atenção para o que ela está dizendo, dá a impressão que esse assunto não é interessante. E, quando o assunto não é interessante, esse momento que você quer de mim, não é importante, porque esse assunto não é importante para mim. E você quer ver um negócio chato? É quando a gente vê um casal trocando uma ideia, a mulher está falando e o camarada está no WhatsApp, está no relógio, ou está fazendo qualquer outra coisa que não seja olhando para ela e ouvindo o que ela quer dizer. Dê atenção à tua esposa, irmãos. A comunicação, ela só flui quando ela é de mão dupla. Quando ela é de mão única, é um que fala e o outro que recebe e acabou. É um ditado, não é uma troca de comunicação. Ouçam as suas esposas. Em muitos problemas que eu e a Lau já tivemos, a solução veio porque eu ouvi o que ela falou. Às vezes, a gente tem a certeza, ou quer ter a certeza, de que a minha opinião é que vale. Aqui, quem manda nessa casa sou eu. Eu sou sacerdote. Eu estudei mais ou eu sou formado em isso? A tua mulher vem com uma ideia que veio do céu para te orientar, está sendo usada pelo Espírito Santo e você fala, hum, é verdade, eu não havia pensado por esse ângulo. E aí a solução está ali. E a gente é tão turrão que a gente quer levar o negócio até o fim. A gente vai quebrar a cara, mas a gente não dá o braço a torcer de que a solução poderia ter vindo da tua esposa. Então, em nome de Jesus, divida as suas alegrias, as suas tristezas, os seus problemas e as suas soluções com a tua esposa. Em boa parte das vezes, a solução pode estar do teu lado e você está quebrando a cabeça para achar uma solução daquilo que não precisaria gastar tantos neurônios. Amém? Amém.